Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar de algumas coisas que devem ser feitas antes dos 30 eu gravei um vídeo aqui no canal de coisas que devem ser feitas antes dos 19 vocês curtiram bastante, pediram, pô Tiago, faz antes dos 30, antes dos 40 e aí eu sentei, fiz uma lista que na minha opinião são coisas essenciais que devem ser feitas antes dos 30 então se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino se inscreve aqui no canal que sem dúvida você vai se amarrar nos vídeos aqui e aí você que ainda não fez 30, fica esperto pra ver se você já fez essas coisas ou se você tá fazendo e se você já fez 30 anos, fica ligado aí pra você ir dando check de tudo que você já fez ou se tem alguma coisa que você ainda não fez e você também acha que seria interessante você fazer, mesmo você já ter passado dos 30 você anota aí pra você pegar e fazer primeira coisa que eu coloquei aqui na minha lista é morar sozinho existem algumas etapas na nossa vida de amadurecimento que quando a gente tá morando na casa dos pais fica um pouco difícil a gente ter esse tipo de amadurecimento claro que eu não tô dizendo que isso se encaixa pra todas as pessoas existem pessoas que conseguem amadurecer e tal, morando na casa dos pais mas pra grande maioria, ainda mais os homens que a gente amadurece um pouco mais devagar que as mulheres isso é normal a gente às vezes acaba não conseguindo ter esse nível de amadurecimento quando a gente tá morando na casa dos pais e aí, na minha opinião, é primordial você ter essa experiência de morar sozinho eu comecei a morar sozinho entre os 18 e 19 anos e cara, eu amadureci muita coisa na minha vida na época eu olhava assim, sabe são percepções e eu nem sei se eu falando aqui num vídeo eu vou conseguir passar pra vocês quais são essas percepções mas são percepções da vida coisas do tipo que, cara, as coisas não são feitas sozinhas alguém precisa colocar a mão na massa pra fazer e a partir do momento que você tá morando sozinho se você não pegar pra fazer aquilo a coisa não vai ser feita você tem que tomar uma atitude e isso acaba se refletindo em várias áreas da sua vida segunda coisa que eu coloquei aqui na minha lista é fazer um investimento financeiro esse é um tipo de assunto que a partir do momento que você começa a fazer um tipo de investimento ou pelo menos você começa a entender um pouco mais você vê que você poderia ter começado antes enfim, quanto antes a gente começar a ter essa educação financeira isso é melhor pra nossa vida terceira coisa que eu coloquei aqui na lista é começar a fazer alguns procedimentos estéticos e aí eu vou me prender a dois aqui o primeiro deles é aplicação de butox algumas pessoas acham que o butox é pra quando já tá com a cara toda amarrotada já tá tudo ruim e aí vou lá aplicar butox pra dar uma esticada quando na realidade o butox funciona muito melhor como prevenção ele também dá uma ajuda quando você tá com a cara ali toda amarrotada mas você vai ter um efeito muito melhor se você usar o butox como prevenção porque assim, as rugas quando elas começam a aparecer elas começam a aparecer fininhas e leve um exemplo aqui assim, no meio né às vezes começa aquele vinco aqui e aí quando ele começa, se você for lá e fizer a aplicação de butox você não vai deixar aquela ruga fazer um vinco na tua pele e isso a longo prazo vai ser muito melhor do que quando você chegar lá já tá com aquele vinco de repente não vai adiantar você fazer só a aplicação de butox você vai ter que fazer algum preenchimento ali porque o vinco que a ruga fez foi tão grande que só o butox não vai ser o suficiente e aí, por isso, o butox é muito mais interessante ser usado como preventivo e não como pra apagar o incêndio ali o segundo procedimento é o preenchimento com ácido hialurônico a famosa harmonização facial eu acho interessante começar antes dos 30 pra você começar isso devagar e não ir por igual algumas pessoas às vezes chega e vai no desespero quer preencher a cara inteira eu acho muito mais interessante quando faz qualquer tipo de procedimento no rosto mas que fica natural eu não acho interessante quando fica aquela cara de boneco aquela cara muito fake eu não acho legal, acho que fica muito forçado então, por isso, começar antes dos 30 você vai ali preenchendo onde precisa e aí vai aos poucos, sabe? ah, tô com uma olheira muito profunda faz na olheira ah, tá me incomodando aqui a maçã do rosto que tá caindo quero dar uma levantada com o tempo você vai fazendo do que você chegar lá na frente e querer sair preenchendo tudo de uma vez e sair com a cara completamente diferente do que é sua claro que algumas pessoas correm esse risco mesmo antes dos 30 eu nem sei se ele já tem 30 ou não mas esses dias eu tava vendo a... foi o Saulo, acho que é Saulo Pôncio eu não costumo acompanhar essa família mas enfim, eu vi que ele tinha feito preenchimento no rosto e cara, ficou muito artificial eu achei até que ele ficou com a cara de mais velho se eu achar, eu vou até deixar a foto aqui eu achei que ele ficou com a cara de muito mais velho do que de fato ele tem então assim, a dica é fazer, começar a fazer procedimentos estéticos mas com cautela e com bom senso então pra isso, procura um bom profissional pra também o cara, né? te ajudar ali no lance do bom senso quarta coisa que eu coloquei aqui na lista que devem ser feitas antes dos 30 que na minha opinião é uma das mais importantes desse vídeo se você já fez 30 anos e ainda não fez cara, corre que ainda tá em tempo que é uma consulta com o endócrino o que acontece, gente? o nosso corpo, existem algumas etapas da nossa vida conforme os anos vão passando alguns hormônios param de ser produzidos algumas taxas de crescimento elas vão estagnando e daí, meu filho, é só ladeira abaixo e geralmente alguns hormônios param de ser produzidos entre 20 e 30 anos que é ali onde a gente dá aquele pico do desenvolvimento do nosso corpo e aí quem ajuda a gente a controlar as nossas taxas de hormônio e vitaminas várias coisas pro nosso corpo funcionar de uma maneira melhor é o endócrino pelo menos quando eu fui lá ele me passou uma série de exames e aí ele foi vendo quais hormônios que já tinham que tava com a taxa alta que tava com a taxa baixa qual que, cara, precisava ser produzido no meu caso eu tava com a taxa de testosterona baixa então eu precisei fazer um tratamento pra elevar essa taxa de testosterona e essa taxa baixa acaba que assim eu não conseguia perder peso com facilidade e nem ganhar massa com facilidade por conta dessa taxa mais baixa mas assim esse foi o meu caso com você pode ser outra coisa pode ser, sei lá alguma vitamina pode ser a libido gente, tem várias coisas que a nossa taxa hormonal ela começa a dar uma mudada entre os 20 e os 30 anos então é essencial você ir fazer uma consulta com o endócrino um outro médico que pode te ajudar também nessa questão de te ajudar a planejar o seu envelhecimento é o nutrólogo ele também te ajuda nessa questão dos exames enfim aí você que vai decidir se a sua ladeira vai ser aquela ladeira íngreme ou se ela já vai ser uma ladeira mais suave em quinto lugar das coisas que devem ser feitas antes dos 30 é você manter uma rotina de exercício como eu falei aqui no vídeo de coisas que devem ser feitas antes dos 19 eu falei de começar a ter uma rotina de exercício e aí gente essa rotina é para a vida inteira não só para a gente manter uma boa autoestima de estar com um corpo legal mas também para manter o nosso corpo funcionando bem por dentro e isso não sou eu que estou falando mas as estatísticas dizem que as pessoas sedentárias são mais propensas a ter diabetes pressão alta colesterol alto triglicerídeo e por aí vai gente e aí não estou dizendo que só ter uma rotina de exercício vai fazer nada disso acontecer mas manter uma rotina de exercício contínua e regrada vai te ajudar a diminuir a possibilidade de você ter essas paradas que não são tão legais antes de eu falar da sexta coisa aqui da lista eu quero dizer que não foi fácil fazer essa lista porque eu comecei a fazer a lista e eu fui vendo várias coisas que são interessantes serem feitas antes dos 30 mas essa aqui é a primeira lista quem sabe eu faço uma segunda lista de coisas que devem ser feitas antes dos 30 vai deixa aqui nos comentários se você está curtindo esse estilo de vídeo curte o vídeo também clica no joinha enfim compartilha que dessa maneira eu consigo entender se vocês acharam legal ou não e aí eu posso fazer a segunda lista de coisas que devem ser feitas antes dos 30 e a última coisa que eu coloquei aqui nessa lista é não ter medo de mudar cara às vezes chega uma parte uma fase da nossa vida e assim tem a crise dos 30 né e a gente acha que já está velho demais que muita coisa não dá pra fazer muita coisa não dá pra mudar quando na verdade essas barreiras a gente que vai colocando na gente mesmo nunca é tarde pra mudar nunca é tarde pra mudar de emprego nunca é tarde pra mudar de casa nunca é tarde pra mudar de rotina nunca é tarde pra mudar de hábito nunca é tarde pra mudar é só você querer mudar você não precisa carregar de repente uma coisa que é um fardo pra você o resto da tua vida simplesmente porque você fez 30 anos isso não faz sentido sempre é tempo de mudar então é isso a gente se vê por aí no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau